Muzi Box Versão Brasileira Sem Taudo Liquidação, venham conferir O bração na área E sem devolução, hein? Muzi! Não, eu não sei como o vaso do banheiro ficou entupido com pudim E eu acho um insulto você sequer pensar em me acusar Eu só ia falar que o bração está fazendo uma liquidação na loja dele Vocês? Poderes! Um desentupidor para o vaso do banheiro Vamos lá, Catbox, vamos chegar logo antes que tenha... Fila! Esperar em fila é tão sem graça Aê! Não vem furar fila, não! Sai pra dentro! Vocês dois não vão me impedir O bração está vendendo uma máquina de escrever com fonte elvética Opa, opa! Você tem que esperar na fila como todo mundo! Ah, não pode furar fila, não! Talvez alguns vines raríssimos façam você mudar de ideia Nos boxe! Ah, 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 ah! Oh, parem com isso! Este dirigível é um item de colecionador! Nada de furar fila! Eu só queria ser o diferentão da fila! Olha, Catbox! Os nossos problemas com pudim acabaram! Ah, não! Se nós furarmos a fila, nós vamos ser iguais ao Doutor Hipster Moose! Ah, tem razão. Vamos pro final. Até que não foi tão ruim!